E aí, ó que de boa, um cara se disse meu aluno, e agora até como todos aí no grupo sabem que não é não, viu? Não conheço essa pessoa aí que vocês falaram, que falam que é meu aluno e falam comigo, falam comigo na Itália. Meu filho, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu não gosto de bater papo nem com a mulher que eu tô saindo, velho. Pra que que eu vou bater papo, vou ligar lá da Itália pra um técnico pra eu ficar batendo papo amanhã inteira loucamente? Vocês ficaram duvidos, vocês estão malucos, velho. Meu filho, quando alguém me liga, é o maior desgosto da minha vida. Meu telefone não para de tocar um minuto, só. É gente o tempo todo querendo resolver coisas, eu nunca vou atender assim, ópa, alguém me ligou. Só pegar a minha cigana de cofre, pô, pô, as pernas do ar, é assim que eu vou atender, ó. Vou fazer a parada toda, pera aí. Ô, fulano! Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Acabei de ver a torre em pé. Não, 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 mas a torre em pé é uma depressa. Deixa que... É... Daqui a pouco eu vou andar de côncais em Veneza. Depois manjarei pites Véio, eu não tenho tempo pra isso não Meu filho, vocês estão doidos, véio Não